Passam bem as vítimas do acidente que aconteceu hoje pela manhã no trevo da BR-153 em Rio Preto. A nossa equipe estava lá e registrou os instantes depois da batida. As imagens da torre da Polícia Rodoviária Federal mostram o momento exato da batida. Em depoimento, a motorista de um dos carros conta que não viu que o veículo da Prefeitura de Altair estava próximo. Ela achou que conseguiria realizar a travessia da pista. Foi quando aconteceu a batida. A frente do carro oficial e a lateral do outro veículo envolvido ficaram destruídas. As três vítimas ficaram levemente feridas, foram socorridas e encaminhadas para hospitais da cidade. O trânsito precisou ser desviado e ficou complicado por um bom tempo.